Música Vigilância das ações de imunização Este é o assunto de uma oficina que aconteceu aqui no salão da CDL nos dias 17 e 18 de agosto São Gotardo sediou um treinamento sobre atualização para o melhor funcionamento das salas de vacina Participaram da oficina técnicos e enfermeiros das cidades de Tiros, Matutina, Santa Rosa da Serra e São Gotardo O treinamento foi uma realização da Secretaria Municipal de Saúde de São Gotardo E idealizado pela Superintendência Regional de Saúde de Patos de Minas Este treinamento é muito importante para nós porque ele realmente está ouvindo as necessidades dos municípios Porque foi feito antes algumas reuniões, foi feita uma reunião online com o pessoal dos PSF para ouvir as demandas deles Depois foi feita uma reunião com os gestores para a gente traçar estratégias para poder melhorar a imunização nos municípios E hoje a gente está sendo capacitado para cada vez melhorar mais o atendimento Os profissionais que vêm da oficina foi definido pela Superintendência A Laídes é gestora de saúde pública, ela tem especialização em saúde pública, ela trabalha com imunização há bastante tempo A Laura é a nossa referência técnica de imunização na Superintendência Sempre que a gente tem alguma dúvida aqui que não consegue resolver no município, pede socorro para ela E a Terezinha, ela é uma gestora da atenção primária, ela trabalha mais com a atenção primária Por ser bastante voltado para os PSFs da capacitação Essa oficina, ela faz parte de um projeto maior a nível da Superintendência Regional de Saúde de Patos de Minas Que visa aí a gente estar melhorando e reconquistando as nossas coberturas vacinais Que desde 2016 elas vêm caindo Então o que a gente está trazendo aqui é uma atualização, um momento de reflexão Sobre toda a parte operacional do programa dentro das unidades básicas de saúde E o que pode realmente melhorar para que a gente consiga reconquistar as nossas coberturas vacinais Evitando aí a reintrodução de doenças já consideradas eliminadas, erradicadas e controladas Fabiana, conta para a gente a sua realidade dentro do posto Faz muita diferença aprender sobre imunização? Sempre A gente tem uma população muito flutuante Que vai e volta muito Então assim, muitas vezes o cartão de vacina não está atualizado Então a gente tem que sempre estar atualizando Idade, não segue sempre uma regra Às vezes a gente está muito tempo na sala de vacina Então assim, ah, eu sei, eu sei muito isso E não, então é sempre como se fosse uma coisa nova Eu sei fazer, mas hoje é novo Então é sempre assim Nunca ficar acomodada Eu sei fazer vacina Não, a gente todo dia é uma situação nova É um aprendizado novo Chega um cartão de vacina Opa, é novo Coisa que eu estou acostumada a fazer Mas a situação é nova Então me obriga a estar aprendendo sempre Porque todo dia é diferente Música 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 Música